Queridos irmãos, nós estamos aqui agora com muita alegria recebendo o meu querido amigo, o pastor Reginaldo Moura. Prazer estar aqui com o senhor, meu irmão. Muito obrigado por vir, por atender o nosso convite. Alegria é nossa e eu quero agradecer de todo o coração o convite, em poder estar aqui nesse programa tão maravilhoso, para poder compartilhar aquilo que Deus tem feito no decorrer dos tempos, na nossa vida e no nosso ministério. Amém. O pastor Reginaldo, ele é o pastor da Igreja Assembleia de Deus, no bairro de Sacramenta. Isso, Templo da Sacramenta. Templo da Sacramenta. Pastor, antes de a gente falar de igreja, antes de a gente falar do ministério que o senhor está desenvolvendo agora, vamos falar um pouquinho, quando eu venho os convidados aqui, eu sempre gosto de tocar nesse assunto, o chamado de Deus, como foi essa chamada, quando foi que o senhor sentiu que era o momento de dizer sim ao chamado pastoral de Deus na sua vida? Bem, tudo começou há 25 anos atrás, quando eu tinha 14 anos de idade, quando Jesus me salvou, posso dizer assim. Tomei a decisão de entregar a minha vida a Cristo, no dia 29 de novembro de 1995, numa quarta-feira. Testemunho é um pouco longo, mas naquele dia entreguei a minha vida para Jesus. Eu fiz um propósito com Deus, olhando pela janela da minha casa, uma chuva muito forte, e disse, Deus, se realmente tu tens um plano na minha vida, você vai fazer essa chuva parar para que eu possa ir para a igreja. E assim aconteceu, foi como um filme, a chuva parou, e eu fui para a igreja. Chegando lá, haviam poucos irmãos, não havia nem som naquela hora, não estava nem utilizando o microfone. E quando eu estava no sétimo banco, do lado esquerdo, o Manuel, um jovem, que era da minha turma no colégio, estava do meu lado. E no momento do convite, eu curvei a minha cabeça e disse, Senhor, tu fizeste a chuva passar. Então, se realmente tu tens um plano na minha vida, tu vai fazer o Manuel me cutucar e me convidar para entregar a minha vida a ti. Quando eu acabei de falar, ele me cutucou e disse, Reginaldo, queres entregar a tua vida a Jesus? Eu digo, quero. Naquele exato momento, fui à frente, tomei a decisão mais importante da minha vida, e naquele exato momento, eu senti que um fardo saía dos meus ombros. Fui para casa muito feliz e alegre, peguei um pedaço de papel e escrevi, eu, Reginaldo Moura, aceitei a Jesus como meu Salvador no dia 25 de novembro, perdão, dia 29 de novembro de 1995, numa quarta-feira de chuva. Até hoje eu tenho papel em casa. E, dali em diante, Deus começou a fazer uma grande obra, foi batizado com o Espírito Santo, logo depois, e aquela chama ardendo no meu coração. Tanto é que a primeira mensagem que eu preguei foi numa EBF, e eu imaginava que ia ministrar apenas 10 minutos, ministrei 45 minutos. A coordenação da missão com crianças naquela época me deu o sermão já preparado, com receio de eu errar alguma coisa. E eu me lembro bemzinho que foi sobre Ana e o pequeno Samuel. Quando eu estava ministrando, tentando ministrar, essa lição, essa mensagem, eu não conseguia. Aí eu disse a mim mesmo, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar isso de lado e vou pregar aquilo que Deus está colocando no meu coração. E comecei a ministrar, preguei sobre a crucificação, o calvário, a morte de Jesus, e foram 45 minutos, em plena EBF, nunca vi, numa EBF como aquela, todas as crianças olhando para mim e atentamente ouvindo a mensagem. Havia uma criança que estava com um problema na visão. Quando ela passou no corredor, indo para o banheiro, quando ela passou na minha direção, ela foi curada da vista. Então, daí em diante, Deus começou a fazer uma grande obra e eu comecei a viajar pelo estado do Pará, pelo Brasil, ministrando com grandes homens de Deus, como Silas Malafaia, Gesel Gomes, Gilmar Santos, Marco Feliciano e tantos outros. Até o dia que Deus me chamou para assumir uma igreja. E para minha surpresa, o primeiro templo que eu assumi foi o tempo central. Foi nesse período que a gente se conheceu. Exatamente. Nunca havia dirigido um ponto de pregação e de repente Deus me chama para dirigir o tempo central. Mas antes disso, eu me recordo que eu havia recebido um convite de um pastor para liderar uma igreja. Era da vontade do Senhor, mas relutei. E não fui. O que aconteceu, eu paguei um alto preço. As portas assim se fecharam da itinerância. E eu me lembro que eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi uma senhora se aproximando de mim e Deus usando ela em profecia, dizendo, eu te dei uma oportunidade de tu rejeitar-te. naquela hora veio o convite daquele pastor na minha mente e eu chorava muito e dizia, Deus tem misericórdia de mim e me dê uma segunda oportunidade. Foi aí que Deus usou novamente aquela senhora e disse, mas eu, Senhor, te darei uma segunda oportunidade. E ele usou o nome do pastor naquela época do tempo central que era o pastor Enaldo Brito. e ele disse, fica ao lado do pastor Enaldo. Eu disse, Senhor, se realmente esse sonho veio de ti, o pastor vem até a mim. Quando eu cheguei no tempo central, ele veio comigo, fez o convite e assim eu ingressei no tempo central. Pouco tempo depois, eu tive um outro sonho que naquela ocasião o pastor Samuel Câmara e o pastor Enaldo me convidavam para assumir o tempo central enquanto eles tinham que sair para resolver algumas questões. e naquela hora eu aceitava o desafio e isso no sonho. Mas sendo que eu ainda era itinerante pregando, eu ficava naquela agonia dirigindo o culto e ao mesmo tempo indo para a administração e aquela correria quando um dado momento o câmera da Boas Novas ele tocou no meu ombro e disse assim, pastor, o Senhor tem que decidir o que quer ser. O Senhor quer ser pregador ou pastor? Aí eu entendi que o propósito do Senhor era dirigir uma igreja e tudo aconteceu muito rápido dirigir o tempo central pela bondade e misericórdia divina e também agradecer de todo o coração a oportunidade e a visão que Deus deu ao pastor Samuel Câmara que sempre foi um pastor que continua sendo alguém de visão que sempre dá oportunidade a uma nova geração e dirigir ali o tempo central ao lado do pastor que foi uma grande faculdade para mim oito anos e a prova é o Senhor há dois anos atrás nos enviar para o Templo da Sacramento que é um dos templos mais antigos não só da capital paraense como também do Brasil ele é o quarto templo na capital vai fazer oitenta e cinco anos e foi dirigido pelo pastor Firmino da Anunciação Gouveia que é o nosso pastor emérito e que foi o pastor da Assembleia de Deus em Belém durante vinte e nove anos que benção pastor quantas experiências maravilhosas eu estava conversando com o Andrew que o grande desafio da nossa vida é a gente conseguir ouvir o que Deus quer para nós qual é o plano o projeto dele e viver no centro dessa vontade nós muitas vezes projetamos coisas e planejamos e achamos que é bonito e talvez até seja bonito mesmo seja altruísta seja algo bacana mas se não for o que Deus quer é só um plano bonito agora quando a gente está no centro da vontade de Deus as coisas acontecem as portas se abrem e vidas são alcançadas restauradas pastor e hoje o seu ministério hoje no tempo da sacramenta como é que está sendo desenvolvido hoje isso hoje nós estamos no tempo da sacramenta até fazer logo o convite aqui a todos que quiserem participar conosco estamos sempre ali no domingo ministrando às dezenove horas o tempo da sacramenta Assembleia de Deus fica na avenida Senador Lemos número 4234 chegamos ali há dois anos atrás com uma ordem divina de restauração do ambiente também físico estamos reformando todo o templo trocamos todo o telhado um telhado agora moderno um telhado acúrtico um telhado anti-chama o melhor que tem aí no mercado estamos numa grande reforma do templo da sacramenta para poder atender melhor nossos irmãos e para a glória de Deus o templo da sacramenta quando nós chegamos ali não haviam cem membros cem pessoas hoje nós já estamos aí com cerca de 350 que benção pastor pastor muito obrigado por tudo que o senhor falou eu que agradeço tenho certeza que o seu testemunho vai abençoar a vida de inúmeras pessoas que estão assistindo que Deus continue lhe dando um são sabedoria visão para abençoar aquele povo tão querido do templo da sacramenta amém eu que agradeço de coração e Deus abençoe a sua vida e aguardamos uma visita sua amém amém